festas e eventos TV é um oferecimento de Samis micropigmentação de sobrancelhas fio a fio e 3D trinta e dois onze zero zero trinta nove um três dois trinta trinta. A Plainge sempre pensando no melhor para você inaugurou o seu mais novo empreendimento ator Salvador Dali em homenagem ao famoso pintor catalão. Salvador Dali um mestre da arte surrealista que foi escolhida pela Plainge para representar a elegância de sua quadragésima nona torre que foi entregue em Campo Grande. Um artista mundialmente conhecido a sua obra surrealista encanta a todos e foi isso que serviu de inspiração para que nós desenvolvessemos esse projeto. Um projeto que pudesse apresentar grandes diferenciais e pudesse encantar a todos. A noite de inauguração foi de muita festa para os futuros moradores. Afinal de contas é fácil notar o cuidado da Plainge com todos os detalhes. A sensação ao chegar é de estar em casa. É uma prática que a Plainge tem de entregar toda a área comum decorada. Então você tem o rol não somente com os móveis colocados, com quadros posicionados, mas todo um trabalho desenvolvido por especialistas em decoração de interiores, por arquitetos que pensam em cada detalhe. Então nós temos cada um desses ambientes desenvolvidos com o seu projeto feito, pensando naquilo que vai trazer sofisticação, elegância e acima de tudo conforto. em cada empreendimento entrega a Plainge mostra porque é referência em campo grande, combinando sofisticação com lazer para toda a família. Tem piscinas adulto e infantil, espaço gourmet, academia, spa com área de repouso, sauna, quadra poliesportiva, brinquedoteca, salão de jogos e salão de festas. Até eu me surpreendo com a experiência que eu tenho, às vezes a gente olha o folder, faz o projeto e geralmente quando a gente vem para a festa de inauguração até eu me surpreendo positivamente. Isso é muito bacana e os clientes também sentem isso. Nós estamos assim num projeto de aumentar a qualidade no Grupo Plainge. Então eu estou muito feliz. O edifício foi pensado para o dia a dia visando trazer praticidade aos moradores. Além de tudo a gente pode ir, tipo, um churrasco com os amigos ali, uma pizza, bacana e depois sair ali para o cantinho ali, para aquela varanda. Achei bem aconchegante, bem legal. Outro diferencial é a localização situada na rua 15 de novembro em uma região nobre, próxima ao comércio, shopping e também de universidades. Pela localização, o Grupo Plainge está de parabéns pelo empreendimento. Tenho certeza que vamos passar muitos momentos felizes com as nossas famílias aqui. Quem escolheu o Salvador Dali não esconde a satisfação ao ver a concretização do sonho de um novo lar. A gente não tem dúvida nenhuma de que fez um investimento seguro. É uma empresa que visa o cliente na questão do conforto, na questão da segurança, né? E além de tudo a questão da beleza também, né? Você vê o empreendimento entregue hoje, né? Que foi além das expectativas nossas, né? E isso deixa a gente muito feliz enquanto família, né? Uma empresa que a cada cliente aumenta a sua credibilidade no mercado, já que é fácil perceber a transparência antes da entrega dos apartamentos. Eu acho que o ponto mais importante em destaque é em relação ao cronograma de obra. Eu acho que a Plainge, ela é ímpar nisso. Desde quando você faz a compra na planta, então todas as fases da construção, ela deixa a gente informada. Isso te dá muita confiança e muita segurança. Uma noite que ilustra a felicidade que essas famílias terão ao viver aqui. O sonho da nossa casa vem passo a passo sendo concretizado. A Plainge nos dá essa segurança. E para finalizar a noite, os convidados puderam curtir a boa música do grupo Sampri. Quero agradecer a sua visita aqui no nosso site e lembrar que você pode compartilhar essa e outras matérias com os seus amigos. Música 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 Se inscreva no canal.